Olá, sejam bem-vindos todos à nossa aula de pré-ENEM hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, essa é a nossa disciplina de Geografia e hoje nós vamos aprender sobre os domínios morfoclimáticos. Então vamos à aula. A nossa aula de hoje é sobre domínios morfoclimáticos e essa vai ser a nossa aula parte 1. Então vamos acompanhar? Bem, o que seriam os domínios morfoclimáticos? O conceito de domínio morfoclimático foi introduzido por Aziz Nassib Abissabe na obra Os Domínios de Natureza no Brasil, potencialidades paisagísticas. Então aqui a gente tem uma foto desse geógrafo, importante geógrafo, que contribuiu aí com o desenvolvimento dessa regionalização do Brasil em domínios morfoclimáticos. E a gente vai ver que os domínios morfoclimáticos, eles vão representar aí a interação e a integração de dois elementos importantes, que são os elementos do clima, relevo e vegetação, que resultam na formação de uma paisagem passível de ser individualizada nele. Podemos encontrar aí diversas espécies vegetais e animais. Sua conservação e proteção também é de grande importância para o meio ambiente. Então o geógrafo Aziz Abissabe, ele identificou no Brasil seis importantes domínios morfoclimáticos. Entre eles nós temos também as chamadas faixas de transição. Então vamos conhecer quais são esses domínios morfoclimáticos? Nós temos primeiro o domínio amazônico, domínio da caatinga, domínio do cerrado, domínio das marés de morro, domínio das araucárias e por fim, não menos importante, os domínios das pradarias. Só lembrando que os domínios morfoclimáticos diz respeito à relação de dois importantes pontos aí da natureza. É justamente a relação do relevo, essa integração do relevo com os aspectos domínios climáticos. Por isso o nome domínios morfoclimáticos, ou seja, morfo vem de forma, vem da parte do relevo e climático vem dessa interação do clima, ok? Então pessoal, aqui no mapa a gente tem como título domínios morfoclimáticos segundo Aziz Abissabe e aqui no mapa a gente vai ver a distribuição desses domínios ao longo do território brasileiro. A gente tem, por exemplo, a representação do domínio amazônico, que equivale aí a maior parte do território brasileiro. Na poção centro-oeste a gente tem o domínio do cerrado, no nordeste a gente tem o domínio da caatinga, na região, por exemplo, litorânea do Brasil, a gente tem o domínio que nós chamamos de maré de morros, lá na região sul do Brasil, a gente tem o domínio das araucárias, já no finalzinho a gente tem aí os domínios das pradarias, lá na parte que compreende aí o estado do Rio Grande do Sul. Só lembrando que entre esses domínios se forma o que Aziz Abissabe chamou de faixas de transição, que a gente vai aprender agora um pouco mais adiante, ok? Então, vamos conhecer um pouco do domínio amazônico? O domínio amazônico é marcado em especial pela floresta amazônica, ele apresenta uma rica hidrografia, possui a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Que é a nossa bacia hidrográfica brasileira, ele tem alta atividade fluvial e abrange aí cerca de 45% de toda a área que compreende o território brasileiro. Então, é formado aí quase que em sua totalidade por terras baixas e esse domínio também apresenta clima equatorial com altos índices de chuva e também de umidade. Vocês podem acompanhar aqui algumas imagens do que que seria, por exemplo, o domínio morfoclimático, o domínio amazônico. Vamos ao próximo? O domínio da caatinga, a gente já percebe a mudança brusca nas características se a gente comparar, por exemplo, com o domínio amazônico. Mas o que seria o domínio da caatinga? Caracteriza-se pelo clima semiárido, então aqui a gente já tem uma mudança do clima, ele apresenta aí baixo índice de pluviosidade e forte deficiência hídrica, justamente por causa da questão climática. E a gente está falando aí de um clima semiárido. O relevo predominante em quase toda a extensão do domínio da caatinga é a depressão, ok? O próximo domínio, a gente tem aí o domínio dos marés de morro. O que seria o domínio das marés de morro? Se estende ao longo do litoral brasileiro, como a gente já viu no mapa, então ele vai do nordeste até o sul do país, adentrando com maior intensidade na região sudeste. Então, associa-se aí a planaltos e também algumas paisagens características, por exemplo, como algumas serras erodidas, principalmente pelas chuvas. Nesse domínio encontra-se um solo de grande fertilidade e também o predomínio do clima tropical. Então, aqui a gente observa, por exemplo, algumas imagens que juntas demonstram o que seria o domínio das marés de morro, como vocês podem observar. E a gente pode observar principalmente a forma dessa paisagem, que também, como eu disse antes, é bem diferente do domínio da Caatinga e do domínio Amazônio. Aqui vocês podem ver quão diferentes são esses domínios, se a gente comparar, se a gente fizer a comparação aí entre eles, ok? Bem, aqui a gente tem um outro domínio também, com características bastante diferentes, e esse é o chamado domínio do Cerrado. O que seria o domínio do Cerrado? O domínio do Cerrado, ele apresenta aí como característica principal o clima tropical e ele vai ter aí grande nível de semelhança com as savanas africanas, tá? Então, o domínio do Cerrado, ele também é chamado de savana brasileira. É uma região de maciços planaltos, terrenos sedimentares, bastante desgastados, diga-se de passagem, tá? E esse desgaste, ele ocorre principalmente devido aos processos erosivos, que na geografia a gente vai chamar de intemperismo, tá? Então, eles formam aí as chamadas chapadas e chapadões. Vamos observar algumas características desse domínio morfoclimático chamado Cerrado? Olha a característica da vegetação. A gente tem alguma, nessa primeira imagem, e na segunda a gente tem uma vegetação marrasteira, a gente tem uma vegetação aí de pequeno porte, e também na imagem nos chama a atenção uma árvore, um pouco diferente dos outros domínios que a gente observou. Por exemplo, essa árvore predominante no domínio do Cerrado, ela tem uma característica que é troncos e galhos retorcidos. Então, você pode observar que é uma árvore, a gente vai ter aí nesse domínio árvores de médio e pequeno porte, que apresentam principalmente essa característica, tá? Troncos e galhos retorcidos, ok? Lembrando que também, se a gente for comparar com os demais domínios que a gente viu, ele tem características bastante diferentes e características aí que vão fazer dele um importante domínio, tá? A gente tem aí como diferença tanto a vegetação, a gente tem como diferença o tipo de clima e a gente também tem como diferença aí características do relevo, como a gente pode observar nas imagens representadas no slide. Vamos comparar com os outros domínios? Olha só, domínio das marés de morro, domínio da Caatinga, domínio amazônico. A gente percebe que esses domínios, eles são extremamente diferentes entre eles. Então, na hora da avaliação do Enem, você pode, por exemplo, perceber e identificar uma característica própria dentro de cada um desses domínios e assim você não vai, por exemplo, confundir, você não vai se confundir, ok? Vamos ao próximo domínio? A gente tem aqui o domínio das araucárias. Olha que interessante, a gente já vê uma paisagem bastante diferente comparada com as demais. Aqui a gente já tem também um clima bem diferente, que é o clima subtropical. Então, qual seria a característica do domínio das araucárias? Clima subtropical, alta pluviosidade. Quando a gente fala alta pluviosidade, a gente quer dizer que esse domínio apresenta aí uma grande quantidade de chuvas bem distribuídas, por exemplo, ao longo do ano. A gente tem invernos relativamente brandos e a gente tem aí uma região dentro desse domínio morfoclimático, é ocupada principalmente por áreas de planaltos e o seu solo é muito diversificado. Esse domínio ele é coberto pela mata de araucárias, que também é conhecida aqui no Brasil como mata de pinhais. Gente, agora eu quero chamar a atenção de vocês para o formato dessa vegetação, que como eu venho falando anteriormente, é bem diferente dos demais domínios que a gente viu até agora. Olha que interessante, ela é uma árvore de grande porte e que a copa dela lembra, por exemplo, uma taça. Então, lembre-se disso. Eu sempre falo para os alunos, a copa da araucária é muito semelhante a uma taça, ok? Então, essas são características próprias da araucária que você pode observar aqui na imagem. Como eu venho diferenciando dos demais, olha só, não tem como confundir domínio da araucária com domínio do cerrado. Aqui a gente tem vegetações bastante diferentes. Além da vegetação ser bastante diferente, a gente também tem aí o tipo de clima que diferencia essas duas regiões, esses dois domínios e principalmente o relevo, que foi justamente a classificação feita pelo Aziz Nassib Abissab. Ok, pessoal? Vamos então ao próximo domínio. Domínio das pradarias, que também pode ser chamado como pampas. Mas o que seria o domínio da pradaria? Ele localiza-se lá no sul do Brasil, na região que a gente compreende ali o estado do Rio Grande do Sul. Ele é ocupado por uma vegetação rasteira, onde predominam-se aí neste domínio, principalmente, se a gente for apresentar o clima, a gente tem aí como predomínio do tipo de clima, o clima subtropical. Mas o que seria o clima subtropical? Por que ele se diferencia dos demais climas? Ele apresenta aí uma temperatura média anual baixa. E esse relevo também, que se expande aí dentro da área da pradaria, também é um relevo baixo. A gente vai ter, de característica desse relevo aí das pradarias, suaves ondulações, que a gente também chama na geografia de coxilhas. Então, é justamente o que vocês observam aí ao longo da imagem. Então, quando uma vegetação, aliás, quando uma área, quando uma paisagem, apresenta essas ondulações mais suaves, a gente vai chamar de coxilhas, ok? Os principais agentes de degradação aqui, nesse domínio das pradarias, é justamente a agricultura, através da utilização dessa área para pastagens. Gente, agora só relembrando que esses domínios, eles são bastante diferentes entre eles. Olha só, tem como eu confundir domínio das pradarias com o domínio das araucárias? Porque os dois aí, a gente pode encontrar nessa parte mais sul do Brasil, a gente pode confundir os dois? Se a gente for observar a paisagem cuidadosamente, a gente vai observar que os dois são bastante diferentes entre si. Olha só, o domínio das araucárias, ele apresenta árvores de grande porte, que a gente vai chamar, por exemplo, de mata dos pinhais. E é uma vegetação, como eu já falei, tá? Ela é uma vegetação homogênea, se destaca principalmente ela na paisagem e ela, por exemplo, se apresenta, ela lembra aí, ela lembra, como eu já falei antes, como se fosse uma taça. Diferente, por exemplo, da pradaria. Olha que interessante, o domínio da pradaria, ele já tem aí o predomínio de uma vegetação rasteira, que lembra justamente graminhas e que a gente vai chamar aqui no Brasil de pampas ou pampas gaúcho, como alguns conhecem. Então, esses são os domínios morfoclimáticos, tá? Essa é a nossa referência bibliográfica e agora eu quero fazer um pequeno resumo do que são os domínios morfoclimáticos, tá? Como eu disse antes, os domínios morfoclimáticos foram justamente estabelecidos a partir da relação entre o relevo, que é a forma da superfície terrestre e climático vem de clima. Então, ele pegou esses dois importantes aspectos da natureza e associou entre eles, formando aí o que a gente conhece como domínios morfoclimáticos. Lembrando que a gente não falou das faixas de transição, porque nós vamos falar na aula que vem, que vai ser a parte 2. Então, eu quero que vocês acompanhem para a gente poder falar um pouco mais do que que seriam as faixas de transição. Agora, eu quero voltar com vocês no nosso mapa, onde nós temos aqui os domínios morfoclimáticos representados e bem distribuídos no mapa e eu quero chamar a atenção de vocês, então, para a característica de cada um desses domínios morfoclimáticos. Então, vamos acompanhar aí comigo. Vamos relembrar, então, domínio amazônico, representado pela tonalidade verde no mapa. O que que é mesmo o domínio amazônico? Aqui nós temos a presença, tá, de uma floresta que tem como predomínio o clima equatorial, apresenta terras baixas e também tem um grande processo, um processo aí de sedimentação. Só lembrando que a ocorrência do domínio amazônico está justamente na região norte do Brasil e só lembrando também que ele ocupa aí cerca de 45% de todo o território brasileiro. Vamos relembrar, então, agora o domínio da Caatinga. Bem, o domínio da Caatinga, que está aí no mapa, lá na porção nordeste do Brasil, então, a área de ocorrência dele é justamente do interior da região nordeste. Ele se apresenta com árvores, que a gente chama de árvores espaças e uma vegetação rasteira. Aqui, o clima predominante nesse domínio é o clima semiárido. Só lembrando que o clima semiárido, ele é um clima que tem como característica ser quente e seco, tá? E aqui também a gente tem a presença dos rios chamados de intermitentes, ou seja, são aqueles cursos de água que geralmente secam no período de seca, ok? Vamos, então, agora para o próximo domínio, que é o domínio do Cerrado. Observem no mapa que a área de ocorrência dele é justamente na região central do Brasil, ok? Mas qual é a principal característica desse domínio? Árvores, que podem ser chamadas aí de savana brasileira, que são árvores espaças, ou também chamadas de arbustos. Aqui nós temos a presença do clima tropical. A gente também tem a presença de chapadões e planaltos cristalinos bastante desgastados aí devido ao intemperismo ao longo do tempo, ok? Então, essa é a área de ocorrência, região centro-oeste, e ele está representado aí na colaranja no mapa, conforme vocês podem observar. Bem, vamos ao próximo, que é domínio das marés de morro. O que seriam as marés de morro? A área de ocorrência dele, ele está representado na cor verde. A gente percebe que a área de ocorrência dele vai desde o litoral brasileiro, lá na porção norte do nordeste, vem aqui descendo até a região sul do Brasil. Então, compreende praticamente todo o litoral brasileiro. Qual seria a principal característica dos marés de morro? É uma floresta tropical, chamada de latifoliada, bastante devastada, diga-se de passagem, que apresenta como principal característica aí o clima tropical de altitude, planaltos e serras, por isso o nome, marés de morro, porque a vegetação predominantemente nessas regiões é formada por morros, ok? Agora, domínio das araucárias, vamos observar o mapa já na parte da região sul do Brasil, ali após a região sudeste, lembrando que sobre as regiões, nós já tivemos uma aula anterior, então a gente consegue facilmente identificar os domínios morfoclimáticos a partir da regionalização. Então, gente, o domínio das araucárias, como eu já disse, já mostrei, é uma vegetação homogênea formada pela mata de araucárias, que também é chamada de mata dos pinhais, também pode ser conhecido como pinheiro do Paraná, ela que se apresenta como principal característico, o clima subtropical e também essa região aí pode ser formada aí por domínio de planaltos e a presença aí das questas, ok? Então, essa é a mata de araucárias. Agora, por último, não menos importante, a gente tem o domínio das pradarias. Lá no finalzinho, vocês podem observar, tá? Na cor amarela, a gente tem como vegetação o domínio das pradarias. Eu quero que vocês prestem bastante atenção que a área de ocorrência dos domínios das pradarias é justamente no estado aí do Rio Grande do Sul ou região que a gente chama aí de extremo sul do Brasil, pegando também uma parte aí de Santa Catarina, ok? Só lembrando também que o domínio das pradarias é uma vegetação rasteira, formada principalmente por graminhas, que também pode ser conhecida como pampas gaúcho, certo? Aqui a gente tem o relevo de coxilhas, só lembrando o que são os relevos de coxilha? É aquele relevo levemente ondulado. Então, aqui também a gente tem a presença do clima subtropical e é basicamente isso. Eu acho que eu não esqueci de nada, quero que vocês acompanhem novamente essa aula. Se vocês quiserem relembrar essa aula, vocês podem acessar a nossa plataforma. Lembrando também que para essa aula a gente vai ter a parte 2. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Então, até mais!